Olá, tudo bem? Está começando nosso Minuto Parafuso que vai toda segunda, quarta e sexta na página do YouTube e aqui pelo Instagram. E hoje pela manhã, a refinaria Andulfo Alves teve um grande incêndio, causando muitos transtornos na cidade de São Francisco do Conde. Um princípio de incêndio foi registrado na refinaria de Mataripe, em São Francisco do Conde, região metropolitana de Salvador, na manhã desta quinta-feira, às 5. Imagens compartilhadas mostram chamas sendo combatidas com jatos de água, enquanto uma fumaça cinzenta se espalhava no local. Você vê, né? Calabidade, né? E a nossa segunda matéria vai para os homens. Um médico brasileiro criou uma vacina contra o câncer de prostata. O médico Fernando Creutz, natural do Rio Grande do Sul, está liderando uma revolução na medicina com o desenvolvimento de uma vacina para o câncer de próstata. Esse tipo de câncer, que afeta a glândula localizada abaixo da bexiga e ao redor da uretra, é o segundo mais comum entre os homens, perdendo apenas para o câncer de pele. A nossa próxima matéria é falar para você que é MEI. Vamos saber agora se o MEI pode ou não pode se aposentar. Sim, microempreendedores individuais, MEIs, podem se aposentar. A aposentadoria é um dos principais direitos previdenciários garantidos aos trabalhadores brasileiros, incluindo os MEI. MEI permite que autônomos contribuam de maneira simplificada para a previdência social, garantindo acesso a benefícios como aposentadoria, auxílio doença e salário maternidade.